Então vamos ao quarto e último bloco, eles estão me pegando de surpresa aqui, não é fácil, mas vamos ao último bloco do programa Bate-Papo. Nathanael, você estava falando sobre... É uma pergunta que eu faço ao Dr. Nelson, é o seguinte, que eu sei que tem uma ala lá que sofreu com interpéries no passado, estelhamento e coisa e tal, e fizeram mais ou menos uma mistura de cobra d'água com o canário belga lá para segurar a peteca. E isso pode até correr o risco de um acidente, não é Nelson? É uma dor de cabeça que você tem isso lá? A gente recebeu aquilo que está nos dando algumas dores de cabeça. Um exemplo que eu vou dar é o seguinte, quando na gestão anterior eu reformei toda a nossa igreja, e por falta de oito telhas nós perdemos o gesso. Quer dizer, desde 36 de 2020 não foram recolocadas oito telhas. Isso ficou um ano, um pouco mais de um ano, chovendo em cima do gesso. Nós tivemos isso no chalé, tivemos isso na ala feminina, tivemos isso na igreja, então comprometeu muito a questão da estrutura. Temos uma questão de uma obra que precisa ser reparada, porque ela tem algumas condições ali que estão inadequadas. Ah, sim, há uma condição que pode nos causar alguns problemas e dores de cabeça sérias. E estamos hoje com engenheiros e tudo, fazendo um bom estudo, para deixarmos ali a melhor condição e a maior segurança que pudermos. Você retirou os idosos ali, né? É, hoje a gente retirou, porque tem que ser feito todo um trabalho, então a gente com cuidado e atenção dos nossos idosos, a gente os retirou dali para que eles fiquem inseguros, né? Tá certo. Então está muito bem. Então você quer citar alguma coisa? Eu quero falar a respeito... Mas aqui tudo é importante, né? Mas vamos lá. Essa nova diretoria, ela vem assim com uma expectativa muito boa de a gente fazer toda a recuperação da casa e de desenvolver uns projetos importantes. Um dos projetos que a gente quer fazer, e já fizemos até o planejamento dele, é a integração virtual do idoso. O que é a integração virtual do idoso? A gente vai ter jovens que vão apadrinhar o idoso da forma de ensiná-lo a usar redes sociais, ensiná-los a viajar através da rede social, para que ele possa ir além dos nossos muros ali e ver como é que estão as cidades, como é que estão os países mudando. Toda evolução que existe externa, o jovem fica com esse compromisso de ensiná-lo a usar e também de ficar trocando mensagens com ele. Adotando um idoso. Adotando um idoso. Três jovens adotam um idoso com esse compromisso, trocar mensagens com ele, para que ele tenha aquela afinidade, tenha aquela atenção que é tão necessária, e também ele aprenda a viajar além dos nossos muros de maneira virtual. Isso vai trazer para ele todo mundo externo ali, e dar para ele um conforto melhor e mais uma visão do que é a evolução dos tempos hoje. É, os velhinhos não precisam ficar... Nós, né? Nós, vamos lá. Não precisa... Esse negócio de dar os velhinhos... Nós, passou do coisa, vai para lá. Vai para lá não, é idoso. É só fazendo tricô, né? Tem um monte de coisa para fazer. Esse projeto surgiu de uma frase que eu tenho, assim, dito muito. Nós só temos o que temos hoje porque essas pessoas trabalharam muito no passado para a gente poder chegar aqui e ter o conforto, ter todo o benefício que a gente tem. São graças a eles que a gente tem isso. E o mínimo que a gente pode fazer por eles é acolhê-los bem e oferecer para eles o melhor que a gente puder. Então, está aí. Está aí o grande projeto. Eu vejo, assim, uma coisa que às vezes o pessoal fala é... Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas tu começa a ficar velho, né? Tu vai ficar velho, não é verdade? Tu vai ficar velho ou tu... A nossa cabeça não muda. Tu acha que tem os mesmos... Não é verdade? Você acha que tem os mesmos 30, 40 anos, mas tu vai ficar velho. Então, as pessoas que já estão sem a condição de não se defender como deveria, como deveria, não como poderia se a idade fosse mais nova, nada custa de nós poder ajudar, podemos ajudar, perfeito? Que bem, amanhã nós vamos estar lá. Ajudar quem nos ajudou no passado. É verdade, é verdade, é verdade. Isso é uma retribuição, né? Exatamente. Retribuir tudo que fizeram. Então, está aí. Então, qual é o... Tem o e-mail... E-mail não, você usa mais e-mail? Agora é Instagram, Face... É, a casa tem o Casa São Simeão, Instagram, Face... Temos também o e-mail, né? WhatsApp. WhatsApp, é... É associação... C-S-S, que é de Casa São Simeão, arroba terra.com.br, esse é o nosso e-mail. Telefone de contato... Pera aí, como é que é o e-mail lá? Associação... Associação... É sem acento, né? Associação... C-S-S. C-S-S. Associação C-S-S, arroba terra.com.br, arroba terra.com.br, certo? Esse é o e-mail. Esse é o e-mail. Associação, junto, C-S-S, arroba terra.com.br, certo? Ou nos nossos telefones, 3-3-2-3-6-7-17, 3-3-2-3-6-7-17, ou 3-3-2-3-9-4-0-1, pode fazer contatos, então, com a casa, para informações, doações, tudo que for necessário. Você falou de uma coisa da idade, os acolhimentos são a partir de 60 anos, né? Certo. Então, na minha gestão anterior, o pessoal dizia que eu estava reservando a minha vaga. Agora eu já tenho direito com ela. Reservando para nós lá, já estamos... Ninguém está a escape, né? Se a pessoa tem que dizer, nunca dessa água eu beberei. Mas, quero mandar um abraço apertado aí a todas as pessoas que estão lá, aos colaboradores, às pessoas que estão usando as acomodações, né? Não digo nem interno, não é internato... Acolhido. Acolhido. Os acolhidos. Então, um grande abraço. E torcer que cada um, dentro do seu tamanho, consiga juntar pensamento positivo para ajudar essa diretoria, né? Para que as coisas comecem a andar. A sua diretoria é composta de quantas pessoas? Nós somos seis membros da diretoria, são três membros do Conselho Fiscal e oito do Conselho Curador. Certo. Então, são seis, nove, dez, dezessete, dezoito pessoas que... Seis, nove, dezessete. Dezessete pessoas que tocam a nossa grande casa São Simeão. O Pérecas andou muito tempo lá, né? Teve, sim, foi antes da minha gestão, ele ajudou bastante. É, Juan Del Pérecas, né? Teve um... Isso, isso, parecia... Faz alguns anos, isso. É, faz uns anos. Então, você pode ajudar. Três, três, dois, três, meia, sete, dezessete. Três, três, dois, três, nove, quatro, zero. Nelson, queres falar mais alguma coisa sobre isso? Alguma coisa nova? O que você quer? Olha, o que eu quero dizer... Quer mandar a conta do banco, o Pix? O Pix é o nosso CNPJ, tem no nosso site, tá? Tá aí, ó. O Pix é o CNPJ. Vai que você agora, pronto, vou mandar lá dez pilas, vinte, trinta, manda lá com o Pix. O que eu quero dizer, assim, ó. A Associação Casa São Simeão, ela é uma entidade da nossa comunidade, tá? Ela pertence a todos nós. Ela não tem vínculo político, não tem vínculo com o município, ela é administrada por particulares que são eleitos. Então, desmistificar um pouquinho essa questão que todos, muitos acham que a Casa São Simeão tá ligada a um órgão público. Não está. Nós acolhemos pessoas que eles remetem pra lá e fazem um pagamento por isso. Então, deixar essa ideia bem clara pra todos os nossos municípios, que é uma associação privada, sem fins lucrativos. Uma coisa, toda diretoria é voluntária. Toda, toda a equipe nossa ali que está dirigindo a Casa é voluntária. Não tem salário. Não tem salário, tá? Nós fizemos um trabalho em prol do nosso idoso porque a gente quer proporcionar a eles o melhor que a gente puder, tá? A pergunta quando você fez de início, por que leva a gente a fazer um trabalho desse? Se dá um pouquinho ao outro, a gente ganha muito mais em troca. E a gente recebe muito deles, tá? Então, é isso que eu quero deixar e pedir pra comunidade nossa que realmente contribua com a Casa São Simeão, façam suas doações, quando possível façam suas visitas, vão à casa, convivam com o nosso idoso. Seja criança, adulto, vá lá e prestigie o nosso idoso, dando a ele uma atenção, um carinho, pra que ele ali também possa ter um lar e momentos agradáveis de vida. O endereço é Rua Norberto Seara Roise 419, Barro Escola Agrícola, aqui na nossa cidade. Que beleza. Então tá aí. Nataliano, vambora, Nataliano? Vambora agradecendo mais uma vez a presença do doutor Nelson e agradecendo também a todo o nosso público telespectador, que nos deram a honra da presença, nos acompanhando através do nosso programa Bate-Papo. Na próxima semana estaremos de volta aqui na terça-feira, 9 horas da noite, com mais um programa Bate-Papo. Muito obrigado pela companhia. Doutor Nelson, sua despedida. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando da Casa São Simeão e dizer que a casa é de todos nós, estão sempre convidados a ir lá e que toda oportunidade dada a nós de estarmos falando da nossa casa é muito satisfatória e vai levar esse conhecimento à nossa comunidade. Minha gratidão a vocês, a gratidão à TV por oportunizar isso. Muito bem, então muito obrigado também pela sua presença, trazer o seu tempo aqui para falar um pouco mais de alguma coisa que interessa a comunidade. Minha gente, dia 7 de setembro nós vamos ter uma movimentação política. O que eu torço é que nós tenhamos sempre a nossa mente voltada ao nosso ser superior, que ele nos oriente para, numa situação dessa, as coisas saírem de acordo com aquilo que deverá sair. Abre-se os espíritos. Não adianta a gente sair para matar, para dar tiro, vamos sair para protestar. O protesto pode ser silencioso, pode ser ruidoso, mas sem agressão. Então, sem agressão, por favor, vamos manter a paz que nós temos. Aqui não é Afeganistão, aqui não tem Talibã. Tem uns filhas das putas aí que são pior do que isso, mas a gente vai conseguir passar por isso. Ok? Então, até a semana que vem e lembre sempre, hein? Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Você pode mudar. Um abraço, até a semana que vem. Um abraço, até a semana que vem.